Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do Livro do Profeta Isaías Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas, Crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas estas coisas. Céus, deixai cair o valho das alturas e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Isto diz o Senhor que criou os céus, O próprio Deus que fez a terra, A conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia, Formou-a para ser habitada. Sou eu o Senhor e não há outro. Quem vos fez ouvir os fatos passados e soube predizê-los desde então? Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim. Não há um Deus justo e que salve a não ser eu. Povos de todos os confins da terra, Voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo. Da minha boca sai o que é justo, A palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim, Por mim há de jurar toda língua, Dizendo, Somente no Senhor residem justiça e força. Comparecerão perante ele, Envergonhados, Todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada Toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor Salmo 85 Que os céus lá do alto derramem o orvalho, Que chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, É a paz que Ele vai anunciar, A paz para o seu povo e seus amigos, Para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, E a glória habitará em nossa terra. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, Que chova das nuvens o justo esperado. A verdade e o amor se encontrarão, A justiça e a paz se abraçarão, Da terra brotará a fidelidade, E a justiça olhará dos altos céus. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, Que chova das nuvens o justo esperado. O Senhor nos dará tudo o que é bom, E a nossa terra nos dará suas colheitas, A justiça andará na sua frente, E a salvação há de seguir os passos seus. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, Que chova das nuvens o justo esperado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos, E mandou-os perguntar ao Senhor, És tu aquele que há de vir, Ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus, E disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, És tu aquele que há de vir, Ou devemos esperar outro? Ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, Enfermidades e espíritos malignos A muitas pessoas, E fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu, E de contar a João, Que vistes e ouvistes. Os cegos recuperaram a vista, Os paralíticos andam, Os leprosos são purificados, Os surdos ouvem, Os mortos ressuscitam, E a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da Salvação Em algumas oportunidades, Jesus não respondeu a perguntas, Porque eram mal intencionadas. No Evangelho de hoje, Se percebe o desejo de João Batista, E de seus discípulos, De conhecer a verdade. Jesus não responde com teorias, Ou citando passagens bíblicas. Pede para contar a João o novo, O que está acontecendo. É a libertação que começa a acontecer. É o mal que vai sendo expulso. E os privilegiados são os últimos da sociedade. São os sujeitos das bem-aventuranças. Eles entenderam todo o significado da boa nova. Às vésperas de sua morte, João Batista também foi iluminado pela imagem de um pai, Que perdoa e ama um Deus de ternura, Que exige vida em plenitude. Proposta do dia, Avaliar que sinais de nossa fé apresentamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho. Dê o joinha em nosso vídeo. E compartilhe. Compartilhe. se inscreva no vídeo. Aconteiri. E compartilhe. Em nome do Pai.